Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online Trazendo aí galera, o método solo O de você está criando carros moded rapaziada Exatamente isso Temos aqui essa versão, é a versão que eu já trouxe Vou trazer novamente porque, né Praticamente pra mim é a que eu consigo fazer com mais facilidade A não ser pra vocês, tá bom Então segue o passo a passo, não pule o vídeo Assista o vídeo até o final Depois faça o glitch, ok Não pule o vídeo e não faça junto com o vídeo, tá bom Pessoal, essa aqui é a continuação do vídeo que eu postei ontem De pegar o baler moded com aquela cor warn Vinho vermelho nas rodas, na pintura Nada marcado Joguei a placa Yankton, vidro verde no carro Ficou perfeito Agora eu vou jogar a tonagem dele pra um carro da Benny E depois pra um carro que não é da Benny, tá bom Vocês vai ver que insano esse método aqui Primeiro passo é essa localização dessa loja Como eu mostrei no mapa Perfeito Vamos entrar aqui na tendente Setinha pra direita Vamos clicar a seta pra cima Entra no traje escuba E vamos pegar qualquer um De frente com essa loja Temos uma piscina onde a gente vai bugar Aqui os cilindros, né Pra ele poder cair E assim a gente vai fazer os esquemas aqui Tá bom Então a parada é o seguinte, pessoal Vamos salvar o traje aqui A gente salvou o escuba Nosso negócio de traje, perfeito Do outro lado da rua Tem aqui Uma piscina Então O feedback do pessoal no vídeo passado Que eu mexi com o cilindro Deixaram ali Umas dicas pra mim Poder acertar É o que eu mostrei errando Eu gosto de mostrar errando Depois é cortado Mas eu não cortei, tá Menu de interação aberto Vai em estilo Deixa em cima do traje escuba Fica ali em cima Corre pra dentro da piscina Quando ele entrar todinho Fica clicando com o X X, 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 X E pra quem é do Xbox Ah, ah, ah Sem parar, tá bom Após você entrar Ele pegou o cilindro Fica clicando em cima do traje Tá Se deu certo Vai em motoclube Ou chefe Vai em gerenciar estilo De chefe Certa pra direita e esquerda Olha lá Cai no cilindro Direita e esquerda Cai o cilindro Direita e esquerda Cai o cilindro Perfeito Tá bom Então aqui galera A gente já bugou Agora a gente vai lá Pra Arena 1 Hora Onde vai acontecer Todo o Mergebenes Solo de carro pra carro E continue assistindo Sem fazer o vídeo Tá Depois vocês fazem Tá bom Olha os requisitos primeiro Beleza Galera Aqui dentro da arena Vai ter que ter a arena O mecânico da arena Tal E aqui tá o Baller Tá Da missão Que eu peguei Perfeita Com o Leozinho Me deu um salve Tá Dona Que essa cor Nada marcado Perfeita Tá bom Fiz o negócio Fiz o negócio Do slot mágico Joguei o vidro verde A placa E anton Nesse carro De missão Tá bom Olha as rodas Que linda É cor muito bonita Warne Perfeita Pessoal A parada é o seguinte É Para que É Você consiga fazer Todos os esquemas Tá Aqui no Merge Você vai fazer o que Pessoal Vai É Precisar de uma fajo Tá bom Da fajo A fajo Você compra no site Da San Andreas Tá Agora o caminhão De festa Pessoal Tiveram tanta dificuldade Com você Da outra vez Ah irmão Como é que eu faço Você postou um vídeo E não explicou Como é que põe um carro Dentro da arena A choradeira Terrível Pessoal Esse caminhão Vende no site Da San Andreas Você compra ele Ele vai para Pegasus Você chama ele E faz um GC2F Pede para o seu amigo Comprar Aí você chama ele Ou você compra E você puxa Faz o GC2F Você puxa ele Para dentro do Com Depois você liga no mecânico Pede o carro da arena E substitui no com Pronto O caminhão da Pegasus Esse aqui de festa Vai parar dentro Da arena war É só isso Tá Um GC2F Compra ele no site Puxa ele para dentro Do seu com GC2F GC2F Com ajuda de amigo E pronto Cara Aí você chama Um veículo Do Do mecânico Aqui da arena Substitui no com Pronto O caminhão fica dentro Da arena Pronto pessoal Tá É isso Beleza Então tá Gerenciador de carros Aqui a gente vai fazer O que galera Vai trocar Entre a fagio E o caminhão Vai trocar Entre o fagio E a caminhão Aí o caminhão Vai dar uma chacoalhada Na hora que ele jogar A moto Para o meio aqui Da arena É onde deu certo Tá bom Então você vai fazendo isso Às vezes demora Tá pessoal Olha lá Ele chacoalha Na hora que ele bater Nela e jogar Ela aqui para dentro Você já sai do menu Daqui Tá bom Então é isso Que vocês vão ficar fazendo Troca de um para o outro E quando o caminhão Chacoalhar E jogar lá Jogou Tá vendo pessoal Jogou ela ali Perfeito Agora você vai fazer O negócio do chefe No estilo de chefe Né Vai lá gerenciar Chefe Estilo Seta para a direita e esquerda E agora você vai empurrando Tá Aqui demora um pouquinho Tá bom Você vai empurrando Vai fazendo isso A motinha vai se movimentando Você vai fazendo isso Se ela cair Eu acho melhor levantar Tá bom Aí você levanta E vai empurrando ela Desse jeito Até chegar lá Perto da Da oficina Né No risco branco ali Tá bom Realmente pessoal Demora um pouquinho Eu achei ele mais tranquilo Do que um outro Que tem aí De bugar na executiva Eu achei Melhor Aquele lá Ele trava Ele tem muita dificuldade Ele é fácil de fazer Mas ele trava Tá bom Enfim Eu prefiro esse Vocês que sabem Tá bom Pessoal Chegou até aqui Deixa ela bem aqui Nessa posição aqui Perto dessa risca Mas do lado De dentro do depósito Não do lado da oficina Subiu Só tem uma seta para a direita Perfeito Tá Agora Galera Eu vou usar Um carro da Benny Que eu quero jogar A tunagem do Baller Meu mod Que eu criei Em cima de um da Benny Porque eu coloco a roda da Benny E dele eu jogo para outro Então eu vou usar Esse Sabre Turbo É um carro da Benny Onde eu consigo colocar as rodas Pode ser um Easy Que vocês tem aí Que vocês gostam de duplicar Ele também coloca Rodas da Benny Tá bom Então eu vou entrar com ele Tá Ele vai tentar Empurrar a motinha ali Pode ser que a motinha Venha para dentro da oficina Ou não Se quando você entrar com o carro Der seta para a direita E a motinha não cai Para dentro da oficina Você levanta Vai e empurra os cilindros Ali de novo Tá bom Aí você Quando chegar em cima Daquela faixa branca ali Vai estar bom Aí você sobe na moto E vê se deu seta para a esquerda Se deu seta para a esquerda Perfeito Vocês vai conseguir Pessoal Voltar ela Para dentro Do depósito aqui De carros Tá bom Ó Vou subir aqui Acho que Mais um pouquinho né Acho que mais um pouquinho Seria ideal Tá Ó Mais um pouquinho Mais um pouquinho E acho que agora Tá bom Volta Subiu na moto Deu seta para a esquerda Pronto Clica seta para a esquerda Beleza Retornou a motinha Pessoal Agora a gente vai fazer o que Agora vai começar uma luta É a luta do que De você Parar os carros Na posição O meu Eu vou né O carro que você quer Mandar a tunagem O carro que vai receber A tunagem O que vai receber a tunagem Sempre tem que teleportar Tá bom Então vou entrar agora Com esse Que é o que eu quero Mandar a tunagem Para cima do Sabre E veja que o Sabre Turba A gente não conseguiu Parar numa posição Que ele realmente Bloqueia o acesso E a gente consiga Teleportar para dentro Olha lá Eu entrei Pela porta Não Tem que teleportar Clicou para entrar Pum Parece lá dentro Tá Então agora o que Vocês vai aí Vocês Entram com um carro Saem com outro Vai Vai fazer o esquema ali Para que o carro Que vai receber a tunagem Fique teleportando Então Pessoal Vocês tem que entender Somente isso O carro que vocês Vai mandar a tunagem Ele precisa teleportar Teleportou no de cima Mas o de cima É o que vai mandar a tunagem Não é o que vai receber A gente precisa sempre Deixar o que vai receber A tunagem Teleportando Então galera Eu vou arrumar aqui Vou dar um corte no vídeo Vou arrumar uma posição Que eu consiga fazer O carro que vai receber a tunagem Ficar ela teleportando E eu já volto com vocês Beleza Pessoal Olha aqui Já arrumei uma posição legal Deixei ali o Baller Meio que entrando Dentro do chão E agora eu vou vir Com o Sabre Turbo Tá Olha só Já ficou todo troncho ali Tá bom E aqui ó Ela ficou meio que dentro do outro Então ele já está teleportando Tá bom Olha só Agora eu entro nesse Que é o que vai mandar a tunagem Dou seta para a direita Então a gente entra No que vai mandar a tunagem Só entra Não precisa fazer nada Clica Seta para a direita E sai Acessor mecânico Sai Pronto Agora Tem que teleportar Para o que vai receber a tunagem Vou encostar aqui Deixa eu ver uma posição boa Para ele teleportar Ó Ele vai teleportar Aí ó Teleportou Daqui de trás Tá dentro do Sabre Turbo Tá vendo Olha lá Vamos garantir aqui Deixa eu ver se está aqui mesmo Aqui atrás Clica para entrar Teleportou Deixa eu ver Deixa eu sair de novo Ó o bug louco O cara cai Da onde Vamos ver aqui de novo Eu acho que aqui está perfeito Tá Então é o seguinte Agora a gente liga Nos contatos Gerald, Martin Ou Simon A gente vai fazer o esqueminha da missão Tá certo A gente solicita o serviço Ou você pede pegar o que vem ali aleatório mesmo Mas não pode sair para fora Se você aparecer fora Da arena Vai ser ruim Você vai ter que fazer tudo de novo Então é bom que você ligue No Simon, no Martin Ou no Gerald Tá bom Chegou a missão Tá perfeito Eu clico aqui Mais um clique Fico Mais um clique agora Aqui está um clique para aceitar Segura Start Solta Start Clico no convite Ouviu o barulho do clique do convite Apareceu o menu de pause Deu certo Tá bom Então vamos lá Deu certo Cliquei no convite Cliquei no convite E ainda apareceu o menu de pause Perfeito Escutei o barulhinho do clique Perfeito Agora a gente vai em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E um serviço titânico Aqui é o seguinte pessoal A gente vai aparecer no lobby Vai sair do lobby Aperta B E confirma com A Ou PS4 Bolinha e confirma com X Já fica clicando para entrar no carro Y Triângulo Xbox Triângulo PS4 Vou sair Deu a opção aqui de sair Já vou sair agora Saí Clicando para entrar no carro E seta para a esquerda Entrou no carro E seta para a esquerda Rapidão Mas tem que ser rápido Se você for puxado para o serviço Deu errado E faz de novo Saiu do serviço Clicando para entrar no carro Viu que entrou no carro Seta para a esquerda Aí você vai puxado para o depósito Para o lobby Sai do lobby Pronto O carro aí Tá Moda de Olha só a surpresa Que esse carro de missão Me fez Galera Ele pegou o interior roxo Tá Ele pegou o interior roxo Olha só que insano Olha só que insano Esse carro Como ficou lindo Com esse interior roxo Tá Com o Secret Com Com o Secret Red Nas rodas Com o Secret Vinho ali Na pintura Ele está tudo combinando Galera Está incrível Tá Então a gente agora Vamos fazer Eu joguei no carro da Bane Né Então Esse aqui vai virar O meu carro base Então através dele Eu vou colocar as rodas da Bane Porque ele é um carro da Bane Vamos colocar as rodas da Bane Eu vou colocar Tem muita roda aqui Para vocês escolherem Olha Uma mais linda do que a outra Eu vou colocar A mais famosa de todas Que é a que vocês veem Que ela é Né Vermelhona Que é a palito Que fica É incrível Mas tem várias combinando Eu quero que vocês façam Da cor Da roda que vocês quiser Mas eu vou deixar A palito mesmo Tá bom Vou aqui na Na faixa Né Claro Obviamente Não pode faltar A faixinha Eu acho Muito bacana Tem as Tem uma fininha A média E a maior zona Ali A faixa mais larga Tá bom Olha só galera Que insano É insano demais É top Eu vou só agora Eu quero ver O interior aqui Para ver se esse interior É marcado ou não Mas só que Esse carro Não dá para ver o interior Eu peço um feedback De vocês aí Tá bom Façam Quem fez esse carro Joguem num Ali de retrô Ou num outro carro Que tem interior E olhem para mim Vê se ele é marcado Se ele não for marcado Ficou incrível Tá Ficou incrível Esse combinou muito Né Ele todo vermelho Com o interior roxo Pelo menos minha opinião Cada um tem a sua Ok É Não tem Realmente galera Estou olhando aqui Não tem O Sabreturbo Não tem opção de interior Né De cor Ele tem outras Cor de luzes ali Do painel Mas Né Olha lá Tá roxo Mas é das letrinhas Do painel Tá vendo Não é da cor Do interior Do painel Enfim Beleza Então agora Vamos fazer o seguinte Criamos o carro base Vou sair aqui A gente vai agora É Tirar o O Baller Que virou o carro Né Ele era o nosso Pai ali Agora passamos Para o filhote Que é o Sabreturbo Beleza Então o Baller Agora fez o papel dele Muito obrigado Baller Valeu Vamos tirar ele E agora vamos entrar Com Com cá é outro Que não é da Benny E aí realmente virou Um super carro mod Porque a gente vai colocar O mod De rodas da Benny Em um carro que não é Benny Eu vou usar o Buffalo Tá Eu vou usar esse Buffalo aqui Bravado Buffalo Esportivo Perfeito Lindão Tá Que é um carro Que não é da Benny Então ele não pode ter Essas rodas Que o Sabreturbo está Tá bom Principalmente a placa E o vidro verde também Então galera Olha aqui ó Já deu uma bugada Acho que vou conseguir De primeira essa hein Vou precisar nem cortar Aqui o vídeo Ó que loucura Ó teleportou Eita bicho O que aconteceu aqui Nossa senhora Ah tô dentro do Sabreturbo Agora consegui ver Perfeito Então é isso mesmo Então a gente Dá uma seta pra direita Aqui no carro Que é o mod Acessa E sai Pronto Agora tem que teleportar Pro que não é mod Ó consegui ó Teleportei Pro Buffalo Então perfeito Consegui acessar A mecânica do carro Que é mod E agora eu vou jogar O mod daquele carro Pra esse aqui Que não é mod E eu tô teleportando Pro que não é mod Então pronto Já consegui aqui de novo Tá bom Então agora galera Eu só vou encostar aqui Deixa eu sair aqui Agora eu vou fazer O esquema lá Do serviço Tá bom Vou encostar aqui Eu vi que daqui Tá teleportando Achei a posição Boa Então vamos lá No convite O convite tá aqui Clica uma vez Agora tá um clique Pra aceitar Segura Start Solte Start E clica no convite Ouvi o barulho do clique Abriu o menu de pausa E deu certo Então a gente já vem No serviço aqui Tá bom E aquele esquema Galera Clicou Entrou no serviço Apareceu no lobby Saiu do lobby Clicando pra entrar no carro Você viu Que entrou no carro Seta pra esquerda Fica clicando Seta pra esquerda Sem parar Tá bom Tá bom Essas são as dicas Perfeito Então pessoal Ó Lobby Apareceu pra sair Eu vou sair Cliquei aqui Confirmo Apareceu Ó Clicando aqui Pra entrar no carro Apareceu E o seto pra esquerda Olha lá Pum Já era Entendeu Galera Perfeito Efeito colateral Desse glitch É Ele cai no limbo Tá Ele cai no limbo Com o carro E tudo Com o carro Vai cair com um amigo Aqui dentro É Da Da oficina Sem um carro Você cai de a pé Lá no monte Chile Isso que é foda Desse glitch Ele é Ele é perfeito O que mata é isso Porque caiu no limbo Vai ter que fazer de novo E aí você teve o trabalho De 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 fazer a motinha Cair ali no meio Depois o trabalho de Levar ela até A oficina Enfim É foda Tá Então transformou o carro Que é mod Faz qualquer alteração Nele Tá bom Tem que fazer sempre Uma alteração no carro E pronto galera Fez uma alteração O carro tá salvo Transformado Moda de top Eu quero que vocês Arrebentam o botão de like Deu um puta de um trabalho Gravar esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu peço que compartilhem Sempre aí nas redes sociais No grupo do WhatsApp Dando aquela força pro irmão Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Agora sim Viu todo o vídeo Agora vocês podem fazer aí No passo a passo Beleza Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Arrebenta o botão de like hein Marcada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo